Eu peço licença contra a casa, 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 eu peço licença contra a Eu quero, espécie de lawa Eu quero, espécie de lawa Eu quero entrar na rua, eu quero que seja só Eu quero que seja na rua, eu quero que seja na rua 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 E a gente, agora atratou E a gente vê o cara, a solfeir a vida e a nossa renova Teve o eduque ao pé de raça, a revertir a vida e a nossa renova E a gente vê a nossa arma, a gente vai ter uma renova Música 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 Música